Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo maravilhoso aqui. Olha que bolo lindo pra você fazer e arrasar aí na sua casa, colocar na mesa, que perfeição. Bolo molhadinho, delicioso, fácil de fazer, bateu no liquidificador e levar pra assar. Bolo perfeito pra acompanhar aquele cafezinho e já deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta de comer bolo de milho com cafezinho. Aqui em casa, eu amo. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais pra vocês, TikTok e Instagram, tá? Porque por lá tem várias receitas maravilhosas também que você não pode perder. Deixa aquele like pra ajudar o canal e bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal. No liquidificador a gente começa colocando duas latinhas de milho. Tenho aqui cinco ovos e são cinco ovos mesmo, tá, pessoal? Porque o nosso bolo vai ficar bem grandão. Já vou colocar aqui aquela pitada de sal que não pode faltar. E um detalhe importante, se o seu milho já tiver sal na conserva, você só escorre a água e não adiciona essa pitadinha, tá bom? Tenho aqui uma medida da lata de leite de coco. Uma medida da lata de leite. E uma medida da lata de óleo. Só que o óleo, pessoal, eu não coloquei muito cheio, tá? Eu coloquei uma latinha mais rasinha. Faltando aproximadamente um dedinho da lata. Agora a gente bate tudo muito bem por um minutinho. Tenho aqui duas latas de açúcar. Agora eu vou bater o açúcar por mais um minuto. Prontinho. Agora como o meu liquidificador é pequeno, eu vou passar esse conteúdo aqui pra um outro recipiente pra gente continuar a receita. Adiciona a medida de duas latinhas de flocão de milho. E um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. Aí é só mexer tudo muito bem. Dá pra substituir o flocão também pelo fubá de milho, tá, pessoal? Aquela farinha bem fininha. Por último, a gente finaliza a nossa massa com uma tampinha de fermento bem generosa, tá vendo? Ela tá bem cheia mesmo. Porque a massa desse bolo, ela é bem grandona. Então a colher tem que ser bem generosa. Misturou o fermento, a massa, ela tá pronta. Agora vamos reservar um pouquinho pra gente untar a nossa forma. Vou untar aqui a minha forma com desmoldante caseiro, que é muito simples, pessoal. Já ensinei fazer no vídeo anterior. Você vai pegar uma colher de sopa de farinha, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de óleo. É só misturar esses três ingredientes muito bem, que o seu desmoldante caseiro, ele já tá pronto. Esse desmoldante, ele é maravilhoso, tá? Ele salva a gente mesmo. O bolo, ele desenforma muito bem. É perfeito. Eu gosto muito de usar ele. Agora é passar a massa pra nossa forma untada e levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 50 minutos, 1 hora. Vai depender do seu forno. O ponto é ele ficar douradinho na parte de cima. Você enfiar uma faca e ela sai limpa. Prontinho, pessoal, o bolo assado. Você deixa ele esfriar, assim, uns 10 minutinhos, tá? Pra você não se queimar na hora de desenformar. Prontinho, pessoal, o bolo assado. Agora é só a gente experimentar essa maravilha de bolo. Olha que bolo lindo, pessoal! Olha a textura desse bolo, pessoal! Que bolo lindo, né, pessoal? Agora é passar aquele cafezinho aqui, eu já passei o meu, e se deliciar com essa maravilha. Hum! Que delícia, pessoal! Nossa! Vou até comer mais um pedacinho. Sem palavras, pessoal, o bolo maravilhoso pra acompanhar aquele cafezinho. Sabe aquele bolo de milho, bem molhadinho, perfeito? Faz aí, porque vai ser sucesso! Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui e compartilha essa receita. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, que vão ficar aqui embaixo, porque por lá também tem várias receitas maravilhosas. Beijos! E até o próximo vídeo!